A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13, versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Então, Jesus respondeu, fazei todo esforço para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, perguntas semelhantes àquela que nós ouvimos no Evangelho, correm muito por aí. Será que? Será que são poucos os que entram? É claro que Nosso Senhor não anda fazendo as contas dessa forma, como se fosse uma catraca de uma passagem de ônibus. Nosso Senhor quer que todos entrem, quer que todos cheguem ao reino dos céus. No entanto, a porta é estreita. Passar pela porta estreita significa passar pela porta do amor a Deus e ao próximo. Significa aceitar as nossas responsabilidades. O Senhor nos conhecerá pelo amor. Quando nós deixarmos de praticar a injustiça, afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Quem busca praticar a justiça de Deus, quem busca ir ao encontro do seu próximo, com toda certeza já está entrando pela porta estreita e vai encontrar escancaradas essas portas do reino de Deus. O Senhor nos conceda a graça de compreender e praticar essas coisas. Palavra de vida eterna. 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 A CIDADE NO BRASIL